Muito bem, vamos lá, começando mais uma luta da nossa competição de duplas. Temos agora Candy One contra Pizzoton, Feiticeira e Meila contra Guerreiro e Musa. Começa o primeiro round. Vamos nessa, o time Pizzoton está aqui em conjunto. O time Candy One vai chegando ali com o primeiro engage. Lá vai o Dream of Dooms, por enquanto defendido sem muitos problemas. A lança ali em cima agora da Meila. O Guerreiro vai para cima agora, acaba sendo recebido ali com bastante receptividade pelo time Candy One. É forçado a utilizar o escape, o Musa fica sozinho agora, já perdeu 50% do HP. O Guerreiro volta agora, tenta o engage na Meila, não consegue nada. Dream of Dooms ali em cima novamente do time. Agora temos o Guerreiro no chão, tomando dano de todo mundo. Foi explodido a Meila. O Musa foi tentar dar o suporte ali e acabou sendo sugado para meio do dano. E os dois foram explodidos quase que ao mesmo tempo. A Meila deu o último golpe ali, mas os dois já tinham sido explodidos. Já a vitória do time Candy One. 1x0 por enquanto. Vamos lá, começa o primeiro round. Mais um round, segundo round agora. O time Episoton está em conjunto aqui. Dream of Dooms em cima do Guerreiro. Ele defende novamente. Parece que ele vai tentar ali. O engage foi para o chão já. A feiticeira conseguiu o knockdown. A feiticeira já explode ele. O Musa chega pelas costas ali e consegue forçar. Tenta forçar ali um knockdown com o Shift F. Mas a Meila consegue revidar e virar a situação forçando o Musa a utilizar o escape. Agora ele está sozinho de novo contra esses dois. Não é um cenário muito favorável. Novamente ele já está no chão. Os dois chegam junto. Novamente explodindo ali o Musa. E mais uma vitória aí para o time Candy One. O Guerreiro foi eliminado muito rápido. Foi para cima ali pelos flancos. A feiticeira deu aquela foissada de leve e conseguiu o knockdown logo no início. Logo no início. O Guerreiro nem conseguiu puxar o escape. Acabou deixando aí o Musa sozinho. Um cenário complicadíssimo para ele no 2x1. Vamos lá. O Guerreiro agora já vai saindo ali pelos flancos. O Musa também. Adotaram aí uma movimentação diferente. A feiticeira vai chegando no Musa. Mais uma vez está o Guerreiro no chão ali recebendo ataques. Foi puxou o V. Agora temos o Musa ali fazendo um estrago em cima da feiticeira. Olha esse Musa como vem. O Musa consegue forçar os dois a utilizar o escape. Ele aproveita o bait que o amigo deu. O Guerreiro ficou ali mesmo meio que como isca. E o Musa chegou nervosíssimo ali. Fatiando completamente a feiticeira. Agora temos aí a Mayua sozinha. O Musa parece que veio com sede de vingança. A Mayua conseguiu o knockdown. Foi fazer a sequência. O Musa puxou o escape. Agora o Stu em cima do Guerreiro. Meu amigo. Olha essa Mayua como vem. A Mayua não está de brincadeira. Guerreiro vai para cima. Jogou ali. Tentativa de rigidez em cima da Mayua. Não acerta ninguém. Guerreiro vai tentando se aproximar. Foi para cima. A Mayua tenta o knockdown. Não acerta. Toma alguns hits. A Mayua vai tentando. Ali foi para o chão. Agora é a chance deles. Lá vem a sequência do Musa. A Mayua levanta ainda. Meu amigo. Essa Mayua está... Uma sobrevivente. Knockdown em cima do Musa. Lá vem a sequência dela. O Musa vai explodir. Vitória da Mayua. Meu Deus do céu. A Mayua conseguiu o knockdown duplo. Explodiu os dois. Meu amigo. O que foi isso? Senhoras e senhores. Olha esse knockdown em cima do Musa. O Guerreiro veio. Tomou knockdown também. Foi explodido junto. Jesus. Sensacional essa vitória. Candy One de 3 a 0. Senhoras e senhores. Obrigado.